Bem, quero saudar a todos que estão presentes nesse momento aqui, pedir desculpas pela minha ausência, porque eu gostaria muito de estar presente nesse filme, se tive em muitos momentos durante esses 13 anos, levando neto, filho e sei da importância desse festival. O que eu quero acrescentar nesse momento é a importância de estar discutindo o audiovisual, a cultura, o cinema, com a questão da infância. Eu acho que esse assunto é um assunto que estava muito distante do radar do Ministério da Cultura e agora, por orientação do ministro Juca, ele passou a ter uma importância fundamental. A solicitação do ministro, a indicação do ministro é que todas as nossas políticas pensem a inclusão da infância dentro da política pública. Então, nós estamos correndo muito nesse ano, buscando várias maneiras, então estamos presentes em alguns festivais, fazendo oficina com produtores para pensar o conteúdo audiovisual para a infância. Estamos buscando e vamos fazer detalhes específicos de longa, de baixo orçamento para a infância. Estamos pensando em cinecubos que têm um foco na infância, então essa construção está sendo feita num grupo de trabalho que está organizado, a chamada do ministro, para pensar exatamente isso. Nós estamos presentes, não só a Secretaria do Audiovisual, mas a CEFAC e outras secretarias presentes nos eventos todos relacionados à criança, para que a gente possa estar escutando e estar debatendo as ideias de políticas públicas. Quero saudar a Carla Camuratti e a Carla Esmeralda por essa iniciativa, pela constância dessa iniciativa e vamos pensar juntos também a consequência e a sequência do festival para que a gente possa dar escala a essa política e chegar em mais cidades, chegar em cidades do interior, chegar com essa política do audiovisual, com as pessoas que são como vocês, que são parceiros do ministério na execução dessa política pública, para que a gente possa chegar com esse conteúdo cada vez mais das nossas crianças, que estão precisando muito, tanto nas capitais, como no interior, como nas periferias. Então a gente está disposto a discutir as nossas políticas públicas para as crianças, mas também com a disposição imensa de discutir com os parceiros que são vocês, para discutir a forma como vocês também estão executando, para associar e a gente poder ter um entendimento cada vez mais produtivo e que as crianças vão lucrar com isso, vão lucrar no entretenimento, vão lucrar no conhecimento, nessa aventura louca que o audiovisual pode permitir. Então parabéns a vocês pela execução do festival. Vamos juntos nessa parceria, a gente quer estar colado com as leis de incentivo que são possíveis, que viabilizam parte do evento e também com as nossas políticas em discussão, porque é um momento que a gente tem a oportunidade de fazer um crescimento e contextualizar mais. a escuta e as nossas falas em relação à construção de políticas públicas que chegam para todos. Muito obrigado e bom festival para vocês! Muito obrigado e bom festival para vocês!